Valorize as lojas que incentivam a produção de conteúdo, compre na Prime MTG, parceira fiel aqui do canal e utilize o nosso cupom. E aí, plenatas, Rafael Zézio do formato For Fun, estamos aqui hoje para falar do deck mais vermelho de todos aí, ó. Lauri Hold, meus amigos, ou aqueles que preferem Sápio Forte, né, já me acostumei com a ideia de chamar de Sápio Forte também. Estamos aqui hoje para fazer o nosso primeiro vídeo de melhorias do deck de Commander 2021. Esse vídeo, assim como a nossa série de análises, foi patrocinado pela loja Prime MTG, que nos disponibilizou todos os decks para a gente poder fazer as análises, para a gente poder fazer os mesões na twitch.tv barra formato For Fun, que assim que eles chegarem a gente vai mandar brasa aí nessas mesões. E eu estou muito grato, muito contente e espero que vocês possam agradecer esse apoio ao canal. Eu agradeço, né, fazendo os conteúdos e falando deles, vocês agradecem, utilizando o nosso cupom de desconto para ganhar 5% em qualquer compra lá na Prime, beleza? Qual vai ser a nossa ideia aqui, pessoal? Antes da gente começar a falar das cartas, eu preciso deixar alguns pontos claros, porque eu sei que tem pessoas que vão chegar aqui, né, não conhecem o canal, não me conhecem, não sabem qual é o nosso propósito. Primeiro, as minhas dicas, elas visam ajudar a pessoa a identificar possibilidades de para onde levar o seu deck. Às vezes a pessoa está com dúvida, não sabe muito bem que tipo de carta colocar. Então, eu dou dicas que devem ser consideradas como gerais. Se você achar alguma carta que faça algo parecido com o que eu sugeri, você coloque, porque as minhas dicas aqui, elas nunca são fechadas em si. Eu não acho, ó, você deve comprar essa carta para o deck. Não é o meu objetivo aqui. Eu quero mostrar para vocês. Sabe a velha história do não dar o peixe e ensinar a pescar? Eu quero tentar, né, junto com vocês aqui, criar, né, possibilidades e mostrando, assim, outras cartas que podem ser boas dentro do pré-com para tornar ele mais jogável. E aqui entra outro ponto que eu quero botar. Não necessariamente mais forte. A gente não foca em vitória aqui nas nossas dicas. A gente não foca em power level. A gente não foca em CDH longe disso, tá? A nossa ideia aqui é deixar o deck mais funcional para que o seu jogo seja mais divertido. No commander, não é chato perder. É chato quando o deck não roda, quando você se sente travado, quando você pensa, poxa, eu acho que esse deck que eu montei aqui não está tão legal. Porque senão corre o risco de muita gente ver dicas, canais afora, torrar uma grana exorbitante para deixar o deck mais forte. E quando chega para jogar, não se diverte. São cartas que a pessoa não gosta, mas estava na lista, ela comprou. Então, o meu objetivo não é esse, tá? A minha ideia aqui é mostrar para vocês quais são os caminhos que esse deck pode tomar. E são alguns deles. E aí, nos comentários, muita gente vai deixar muita dica legal de cartas que usou e gosta, de possibilidades, de substituições e tal. O deck Lordehold, inclusive, ele está vindo aí tão legal, esse deck tão bem montado pela própria Wizards, que dessa vez aqui eu nem vou sugerir cartas para você tirar. A minha ideia é que você jogue com o seu pré-com aí, que você comprar, de preferência na Prime, mas, né, cada um compra onde quiser. E aí você vai pegar, sentar para jogar, usar uma, duas, três, quatro vezes o seu deckzinho com a galera do Spell Table ali. E aí, nessa pegada, aí você vai ver, hum, eu não gostei desse dragão aqui. Ah, essa outra carta para mim não serviu tanto. Ah, eu acho que essa carta aqui está muito cara. Quando ela entra, não altera tanto o jogo. Então, né, depois de você identificar as cartas que você quer tirar, que você não gosta muito, aí você pode, né, começar a pensar, poxa, e agora? O que que eu coloco? E aí as nossas dicas vão entrar em vigor. Então, a gente vai começar aí a nossa faculdade Lordehold com um núcleo comum de matérias. A gente vai fazer ali, né, um mini curso, vai fazer a faculdade principal e vai ter depois a pós-graduação. Beleza, galera? Vamos nessa, então, ver o vídeo de melhorias do Lordehold, sabe o forte. Alô, elefantinho! Estamos chegando, vamos nessa, bora! Bom, galera, então a gente vai seguir nossos caminhos aqui na faculdade Lordehold. Mas a gente vai mostrar aqui, ó, era pra estar mostrando já na real, alguns caminhos básicos aqui, certo? É, deixa eu ver, só arrumar aqui. Beleza, dessa vez a gente vai seguir como? Como se fosse aqui um curso normal de faculdade. A gente vai começar aqui com o que eu chamo das matérias do núcleo comum do curso e depois a gente segue pra algumas especializações, beleza? Então, essas cartas que eu vou mostrar agora, elas são cartas que são bem mais genéricas. Elas servem pra vários decks aí, tanto das cores, branco e vermelho, quanto no tema dos artefatos. Seja aí numa Depala, seja aí numa Breia, seja aí no que você preferir, num Jorkadem, ou enfim, né? Ou com qualquer um dos novos comandantes, que tem essa parada mais ligada a artefatos, ok? Então, as cartas do núcleo geral vão começar agora com, primeiro, a procissão dos ungidos. É a primeira carta aí que já pode aparecer, já tá aparecendo na tela. Ela tem o seguinte efeito. O custo 4, se um efeito iria criar um ou mais tokens sob seu controle, ele cria duas vezes aquela quantidade de tokens. Então, ela é uma carta que vai fazer uma diferença bem importante se você estiver principalmente jogando com o comandante, que é o Osg. Ela não é uma carta barata, eu sei que ela tá com um valor bem alto, mas dentro do branco, essa é uma das cartas que faz esse efeito e é difícil ter outras cartas que façam isso daí. E é uma carta que eu acho que ela é bem importante, porque ela vai te dar aí vários tokens, não é só pra criatura. Por exemplo, o Osg vai lá, exila do teu cemitério um Sol Ring. Com essa carta, você faz 4 Sol Ring ao invés de 2, que já era bastante. Então, ela é uma carta que realmente vai fazer diferença, hein? Eu não vou dizer pra você sair comprando por causa do preço, tá? Mas ela é uma carta que, se você já tiver, de repente, tendo um outro deck, coisa do tipo, você consegue utilizar ela e fazer ela dar muito certo, tá? Algumas cartas que eu vou mostrar são mais caras e outras nem tanto. Então, a gente vai flutuar entre os preços aí. E a ideia, né, como eu falei, é mais mostrar caminhos, não dizer exatamente que você deve comprar uma carta ou outra. Depois, a gente vai ter a Rebeck, a Architect of Essential, custo 4,3,4. Artefatos que você controla, tem proteção contra cada custo de mana convertido dentro dos artefatos que você controla. E, parceiro, como é que funciona? Se eu tenho um artefato que custa 2, um artefato que custa 3, um artefato que custa 4, os meus artefatos vão ter proteção contra qualquer coisa que tenha esses custos aí, beleza? Não é o respectivo, o que tem 2 tem proteção contra 2, não. Todos os meus artefatos têm proteção contra custos 2, contra custos 3, contra custos 4. O que significa? Criatura de custo 3 bateu, se o meu artefato for uma criatura, eu bloqueio na suavidade. Ah, o maluco está dando uma remoção ali que custa 2? Não vai funcionar. Então, essa é a questão das proteções. A Rebeck, ela consegue trazer aí um suporte muito bom para os artefatos que você tiver no seu campo de batalha. Muito boa. Feira dos Inventores também aí é um terreno, né? Que não é tão barato. Ele tem a habilidade de, no início da sua manutenção, se você controla 3 ou mais artefatos, você ganha de vida. E você pode virar e gerar uma incolor, paga 4 e vira, né? A terceira habilidade aí, no caso, sacrifica esse terreno para procurar um artefato, revelar e pôr na mão. Então, por causa desse efeito aí de tutor, acaba ficando uma carta meio cara. Mas é uma carta que faz uma diferença interessante. A questão é que artefato, a gente tem várias cores, muitos decks super diferentes. E no Commander, tá sim de Commander ligado a artefato. Então, essas cartas como essa, que são muito generalistas, que servem para qualquer cor, elas acabam subindo bastante de preço. Então, essa é uma questão. Esse é um outro terreno que tem um preço muito menor, mas que tem um potencial bem bom nesse deck especificamente. Sequestred Stash. Ele vira e gera uma incolor. Você paga 4, vira, sacrifica isso para botar 5 cartas do topo do seu grimório no campo de batalha. E pode botar um artefato do seu cemitério no topo do seu grimório. Colocar no topo do seu grimório talvez não seja tão interessante, porque, querendo ou não, te atrasa um draw aí. Mas, essas outras cartas que vão para o cemitério, elas vão alimentar o seu cemitério. E você consegue usar com a habilidade do teu comandante, né? De pagar o X ali e exilar para fazer várias cópias. Então, é bem importante, assim, essa pegada. É um terreno que não é tão bom, né? Como a gente falou, né? Botar no topo, você estava ali milando e botando no topo. Não era tão legal. Mas, nesse deck aqui, ir para o cemitério é ok. E ir para o topo é, tipo, um mal necessário, digamos assim, né? Então, acaba que vale a pena aí. Beleza? E você consegue, por exemplo, ah, tomei duas coisas. E as duas coisas seria legal fazer no mesmo turno. Beleza, bota uma delas no topo, a outra ali no cemitério. Você consegue fazer as duas ali e fazer isso com tranquilidade, né? Você bota, de repente, o que custa mais baixo no topo. Tem algumas possibilidades de você fazer bom uso dessa carta. O Abunas Leonino é uma carta muito importante, muito boa. Eu uso ele na minha Depala, uso ele na minha Breia. E ele é o custo 425. É um bom bloqueador, se for o caso. E artefatos que você controla, tem resistência à magia, né? Simples efeito, muito bom, muito útil. Voz Atormentadora, não tô botando ela para que você use ela. Tô botando ela como um exemplo de tipo de carta, que faz o quê? Compra e descarta. É o padrão do vermelho. No vermelho, por padrão, a gente vai ter várias cartas aí que vão descartar uma carta e comprar outra. Aquele Goblin Scarafunchador é um dos maiores exemplos, né? Vira, descarta e compra. No vermelho, primeiro você descarta, depois você compra, né? Você não tem a possibilidade de ver se o que tu comprou é pior ou melhor, né? O vermelho, ele já faz isso para entrar no flavor de você estar correndo um risco, né? E nesse deck aqui, inclusive, a ideia de descartar é bem importante. Você quer ter alguns artefatos no cemitério para você poder exilar e fazer duas cópias, tá? Isso é muito importante. E lembre-se que Artefatos Lendários é uma cópia só que vai ficar em campo. Sahilis Directive, eu acho que é uma carta que pode subir de preço aí com o tempo, né? Ela já vinha sendo usada aí, mas num Feldo, numa Breia, na própria Sahilis, né? Sei lá, às vezes na Depala, talvez. Mas agora, né? É mais um deck aí focado em Artefatos que pode acabar precisando dessa carta aí. Improvisar, né? Cada Artefato que você controla. Você pode virar para ajudar a pagar o custo. No caso dessa carta não é pagar o custo, é sim subir o X. Você revela X cartas do topo do Grimório. Pode colocar qualquer número de Artefatos dentre elas com custo de mana convertido X ou menor no campo de batalha. E aí bota todas as cartas reveladas dessa forma, que não foram para lá, né? Para o campo de batalha, no seu cemitério. Geralmente, ir para o cemitério não é tão interessante. A menos que você esteja jogando aí com um Darete, plano em alta, né? Mas nesse deck aqui, mais uma vez, né? Mais um exemplo de carta é que se jogar coisas no cemitério não está te prejudicando. Às vezes está até auxiliando. Ele é meio que um seguro, assim, que você tem contra remoções globais. Você consegue fazer ele com tranquilidade ali e deixar as coisas acertadas. Porém, todavia, entretanto, ele é uma carta que vai te permitir que você use remoções globais com tranquilidade, né? Já sabendo que a hora que você usar, ele próprio vai permitir aí que você consiga, né, se recuperar. Mas é bom não deixar ele muito tempo em campo. Senão, o pessoal pode acabar se... Tipo, pode acabar se protegendo contra ele. Que, por exemplo, uma coisa que um oponente pode fazer é guardar uma remoção porque viu que ele está em campo. Ele já espera que você vai dar uma global. Se você der a global em resposta, ele pode matar o Gerard antes. E aí, né? Não vai ter nenhuma criatura ido para o cemitério ainda porque ele vai morrer antes. E a hora que resolver a global, já não vai fazer mais efeito. Pelo menos, na minha cabeça, é assim que funciona, tá? Se eu tiver errado, botem aí nos comentários. A Zirda custou 3,3,3. Simplesmente ignorem a parte de companion dela. Habilidades que você ativa que não são habilidades de mana custam 2 a menos para ativar. E esse efeito, né, não pode reduzir essa habilidade para menos de 1 de mana. E você paga 1 e vira e a criatura não pode bloquear nesse turno. Então, ela tem uma habilidade que neutraliza um bloqueador. E tem essa possibilidade aí de diminuir essas ativações. Tanto o comandante quanto vários dos artefatos e até algumas criaturas que a gente tem aí nesse deck têm essas habilidades ativadas e quase nenhuma delas é de mana. Então, você consegue fazer um bom uso da Zirda nesse deck. Broachback é mais uma carta que eu botei como um estilo de carta a ser lembrado na hora de você mexer no seu deck. Custo 2, escolhe até 2 permanentes do seu cemitério que foram para lá do campo de batalha nesse turno e volta elas para o campo de batalha. Então, assim como o Gerard, ele tem esse efeito de retorno. Eu botei ela porque várias cartas brancas têm esse efeito, né, de retornar coisas, né, do cemitério para o campo de batalha que foram removidos. Então, ela está como um lembrete desse estilo de carta. Depois, Buried Ruin. Você vira esse terreno e gera uma incolor. Pode pagar 2 e sacrificar para retornar um artefato do cemitério para a mão. Também mais um tipo de reanimatezinho aí. Certo? E voltamos para cá. Esse era o núcleo comum. As cartas, assim, que basicamente qualquer deck que seja mais conectado com artefatos, você consegue utilizar ele. Seja focado em criaturas, seja focado em veículos, seja focado em tesouro. Enfim, tem várias possibilidades de utilização dessas cartas aí. Certo? Agora, agora a gente vai fazer um curso de capacitação. Curso de capacitação em Goblins que a gente vai fazer. A gente percebeu que Strixhaven não tem Goblins, né? Ou não apareceram. Tem uma carta lá que parece que é um Goblin, mas não é certeza. E a gente sentiu falta, assim, porque Goblins, né? Por padrão, tem essa conexão com artefatos. E muitos deles dentro do vermelho, inclusive. Então, eu superei algumas cartinhas só. Mas só para lembrar que vários dos Goblins aí, né? Dentro da história do Magic em geral, vão ter essa afinidade aí. Essa relação com o tema de artefatos. E muitos deles você pode usar no seu deck. Botei aqui o KCI. É uma carta que ela está bem cara. Mas eu sei que tem gente que me assiste que é moderneiro. Muitos jogadores de Modern já tem essas cartas aqui. Então, você pegar um emprestado para o seu deck pode ser útil. Porque você pode sacrificar um artefato para gerar dois de mana. Isso aqui te dá uma mana que você precisar ali numa jogada para jogar uma coisa mais cara. E ainda possibilita que você joga no cemitério artefatos que você queira exilar. Beleza? Então, é uma carta que faz uma boa frente. Mas, mais uma vez, não é uma carta muito barata, tá? É uma carta aí que está com um preço um pouco elevado. Slobar de Goblin Tinkerer custa 2,1 barra 2. Sacrifica um artefato e o artefato ganha indestrutível até o final do turno. Essa carta é boa por padrão, mas ela talvez vai ter um pouco mais de utilidade se você fizer o seu deck Lorde Hold um pouco mais focado em criaturas e artefato. Aí, talvez, ela vai ter uma utilidade maior. De todo modo, é indestrutível. É sempre interessante para proteger de remoções. Depois, a gente vai ter o Goblin Welder. Ele é muito bom em vários motivos. Custo 1,1 barra 1. Você escolhe um artefato que o oponente controla, né? Que esteja no campo ali e um que esteja no cemitério. Se os dois alvos estiverem válidos na hora que você tiver terminado, né? De fazer essa escolha e o efeito for ser aplicado, você troca de lugar. Então, isso serve tanto para você pegar uma besteirinha e trocar por uma coisa de custo bem alto que está no cemitério. Botar no campo o custo alto e a besteira no cemitério. Pode até ser um token de tesouro ou coisa do tipo. Quanto para sacanear um oponente. Às vezes, você está pegando pela frente um outro deck de artefatos. E aí, o que você vai fazer? Você vai trocar, sei lá, uma paradinha custo 1, que ele só botou para comprar carta, sacrificou e deu, por um bichão, um Urmicoy, um Enginy, alguma coisa. Então, você consegue fazer essa troca aí. Lembrando que ainda é um sacrifício, né? Essa troca que eu estou dizendo, o jogador, no caso, seja você ou um oponente, vai sacrificar. Então, por exemplo, o Urmicoy que eu dei de exemplo, né? Não é tão bom você fazer isso que você já vai deixar os tokens, mas se livra do bicho grande, né? Depois a gente vai ter o Goblin Engineer, custo 2, 1 barra 2. Quando ele entra, você procura no Grimório por um artefato, põe no cemitério e embaralha o Grimório. Apaga uma vermelha vira e sacrifica um artefato para voltar um artefato de custo 3 ou menor do cemitério para o campo de batalha. Às vezes, o que ele vai voltar para o campo não é exatamente o que você botou lá buscando com ele. Mas, lembrando que você pode buscar qualquer coisa ou botar no cemitério para exilar com o comandante e depois você volta um artefato menor com a habilidade dele também é uma possibilidade. E o Trash for Treasure, custo 3, Sorcery. Não é um Goblin, mas tem um Goblin na arte. Como custo adicional para conjurar essa mágica, sacrifica um artefato. Retorne o artefato alvo do cemitério para o campo de batalha. Custo 3, um bom feitiço para você colocar no deck e fazer um reanimate padrãozinho, show! Então, esse foi o nosso cursinho de capacitação em Introdução a Goblins 1. Vamos agora, então, começaremos aí a nossa matéria principal do curso, né? Que é o Aprofundamentos em Lory Hold, né? Matérias 1, 2 e 3. É o grande curso que a gente está fazendo. O que eu fiz aqui nessa parte? Eu separei cartas que são de Strixhaven e que vão trazer aí pra gente essa mecânica específica da coleção. A gente percebeu que tem uma diferença entre o T2 e o Commander, né? Dentro de todas as faculdades, a gente sentiu que os efeitos conversam entre si, mas eles não estão amplamente conectados. Umas, até que sim, mas Lory Hold é um dos exemplos que não. Então, eu separei aí uma quantia de cartas que são ali dessa coleção e que a gente pode utilizar. Tem uma ou outra, só que não é de Strixhaven, mas são bem recentes e eu quis colocar nessa categoria também. Beleza? O primeiro que está separado aqui é o Conspiracy Terrorist. Só pra avisar, galera, essas cartas aí de Strixhaven ainda não estão com a imagem tão boa, tá? Mas isso é por causa do site que eu peguei. Infelizmente, ainda está um pouquinho embaçado. Custo 2, 2 barra 2. Sempre que ele ataca, você pode pagar 1 e descartar uma carta. Se fizer isso, compra uma carta. Então, mais uma vez, alimentação de cemitério que a gente gosta. Sempre que você descartar uma ou mais cartas que não sejam terreno, você pode exilar uma delas do seu cemitério. Se fizer isso, você pode conjurar ela nesse turno. Então, se for uma, você conjura uma. Se uma carta faz assim, descarta duas e compra três, como a gente vai ver pela frente, você pode conjurar uma dessas duas que você descartou. Por isso que ele diz ali uma ou mais. É uma carta legal, ajuda a alimentar o cemitério e abre essa possibilidade de conjuração, que também é bem importante, ok? Illuminate Story, custo 4, descarte qualquer número de cartas e compre aquela quantidade. Se tiverem 7 ou mais cartas no seu cemitério, você faz um token 3, 2. Lembrando, galera, que os espíritos aí dos Lordehold, eles não voam, muito provavelmente por estarem conectados a essas estátuas, o que mantém eles presos a algo sólido. É uma carta legal, né? Ela só filtra a tua mão, ela não te dá um draw a mais, mas às vezes o que está na tua mão não te resolve o problema, né? No momento que você está ali. Às vezes você está ali travado com quatro terrenos e não compra terreno, não compra terreno. Está com cinco cartas na mão, que são cartas legais, mas você não consegue ir pra frente. Joga isso daqui, manda cinco pro cemitério, compra outras cinco. Deve vir algum terreno aí, né? A menos que você tenha botado 26 terrenos. E aí com isso você habilita ali as possibilidades e depois você dá um jeito de trazer aquelas cartas de volta com o comandante ou outras cartas. É uma carta legal, certo? Depois a gente vai ter o Luca. A parte da Mila até que é interessante, né? Quando você toma alvo, você compra a carta. Mas o Luca, eu acho que ele tem uma habilidade melhor pra esse deck. Se você abrir... Essa aqui é assim, é uma carta que eu não diria assim, ó. Compra pra botar no deck. Não vou dizer isso. Se você abrir ela num booster, beleza, você inclui no deck e pode fazer os testes, tá? Custo seis cinco de lealdade. O mais um dela pra mim é a principal habilidade. Você pode descartar uma carta e se fizer isso, compra uma carta. Nada de novo. Porém, se você descartar uma criatura, você compra duas cartas ao invés disso. O menos dois, você retorna a criatura do cemitério pro campo e ela tem ímpeto e exila no final da sua próxima manutenção. E o menos sete, você ganha um emblema com o tempo que uma criatura entra no campo de batalha. Sob seu controle, ela causa dano igual ao seu poder a qualquer alvo. Qualquer alvo, isso é importante. O menos sete dele é muito bom e o mais um dele pode te dar bastante draw. Porque você pode descartar criaturas artefato, compra as duas cartas por causa dele e depois exila aquela criatura que o seu comandante faz duas cópias. Vários sucessos consecutivos. O menos dois é situacional. Às vezes você tem criaturas que não são artefato que você precisa trazer pro campo por algum motivo. E o menos sete é realmente bom. Eu acho que se você ver que é possível, eu deveria lutar com ele. Porque cada coisa que entrar vai dar dano. Muda a estratégia do deck, mas vai se tornar uma condição de vitória. Plarg, o decano do caos, custo dois dois barra dois. Eu acho que a parte branca dessa carta você dificilmente vai usar. A menos que você goste, achou um efeito divertido. Mas pensando em eficiência dentro do deck, ele é melhor. Custo dois dois dois, vira, descarta e compra. É o básico, ok. Ele é um Goblin escarofunchador, quase. E ele ainda tem um outro efeito. Paga assim que vira, revele cartas do topo do seu grimório até você revelar uma que não seja lendária e nem terreno com custo de três ou menor. Então não pode ser nem lendária, nem terreno e custar três ou menos. Certo? Pode conjurar essa carta sem pagar o custo e pôr todas as cartas reveladas dessa forma no fundo. Então você paga cinco para fazer uma de custo três. A parte boa é que é como se ele te desse esse draw aí, né? Então ele agiliza os processos dentro do deck. É interessante aí. Rofre Ghost Forge. Essa aqui sim é uma carta boa, tá? Custo cinco, quatro, cinco. Não que as outras não sejam, mas as outras vai depender muito assim de estilo de jogo, de você abrir e tal. Essa aqui é uma carta que eu falo, galera, se abrir, compra. Se amigo teu abrir e não quiser, tenta trocar, que essa aqui faz uma frente. Custo cinco, quatro, cinco. Espíritos que você controla ganham mais um, mais um, atropelar e ímpeto. Ok. O deck não é voltado para espíritos, mas a gente já viu que eventualmente eles vão aparecer. Sempre que uma criatura que não seja um token que você controla morre, você exila ela. Aí você faz um token, que é uma cópia daquela criatura, vai ficar em campo e é um espírito. E essa cópia vai ter a habilidade de, a hora que essa cópia morrer, você pega a paradinha do exílio e põe no seu cemitério. Então como é que você faz? Baixei ali, ó. Vamos pegar o exemplo, ó. O Urmicoy e o Engine. E para quem não está ligado, deixa eu abrir aqui já. Porque talvez você não esteja reconhecendo pelo nome quando eu falo. Mas o Urmicoy e o Engine, ó. Já vou me adiantar aqui um pouco. É esse aqui, ó. 666, toque mortífero, vínculo com a vida. Quando ele morre, você faz 1-3-3 com toque mortífero e 1-3-3 com vínculo com a vida. Você divide ele em dois com essas habilidades aí. Beleza? Então tá, vamos pensar nessa carta agora. Junto com o nosso amigo anão aqui. Morreu o Vorm. Deixei dois tokens. Ao invés de ir para o cemitério, foi para o exílio. Beleza? Foi o presílio? Eu vou fazer uma cópia. Cópia daquele Vorm. Ele vai ser um 7-7 porque ele vai ser um espírito. Por causa dessa mais um mais um que ele dá. Vai ter atropelar e ímpeto. Além do toque mortífero e do vínculo com a vida. Beleza. Apesar de tudo eu bati. Alguém lá conseguiu dar uma remoção. Destruiu o meu token. Destruiu. Destruiu o token. Ele era uma cópia. Ele vai deixar mais um token de toque mortífero. Mais um token de vínculo com a vida. São quatro Vorms em campo. Tiro do exílio. Coloco no cemitério. Pego o meu comandante. Viro ele. Exilo o meu Vorm do cemitério. Boto dois Vorms 6-6 em campo. E aí removeram os dois Vorms. Esse Vorm faz um toque mortífero e um vínculo com a vida. Esse Vorm faz um toque mortífero e um vínculo com a vida. Estamos com oito Vorms 3-3. Metade com vínculo e metade com toque. Então esse brother aqui ele te dá a chance de você usar por mais tempo. Ele dá mais longevidade para cada uma das suas criaturas. Pensando aqui em criaturas. Ele vai ser voltado bem para criaturas de artefato. Você consegue tirar proveito dele com tranquilidade. E é uma carta que faz uma diferença legal no deck. Comando Lorde Hold. Eu não quis deixar de colocar. É custo cinco, mas instantânea. Eu vou escolher dois efeitos daqui. Criar um 3-2 Espírito. As criaturas que eu controlo ganham mais um mais zero e indestrutível. Então eu protejo minhas criaturas ali nesse turno. Ela dá 3 de dano em qualquer alvo e eu ganho 3 de vida. É o efeito que menos chama a atenção. E sacrifique uma permanente e compre duas cartas. Ela vai servir aí para você sacrificar alguma coisa que você quer exilar com o seu comandante. E fazer duas cópias depois. Agora vamos corrigir o grande erro do deck. Que é não colocar a sua lendária em comum. Quintórios. Historiador de campo. Custo cinco. Dois por quatro. Espíritos que eu controlo ganham mais um mais zero. Sempre que um ou mais cards deixarem o meu cemitério. Eu faço um espírito. 3-2. Exilei. Exilei do cemitério. Fiz duas cópias. Fiz espírito. Botei aquele terreno lá. Sacrifiquei. Tomei cinco. Voltei uma para o topo. Essa que voltou para o topo. Saiu do cemitério. Fiz um espírito. Espírito. Ah. Peguei um negócio ali que pega uma parada do cemitério e põe um campo de batalha. Saiu do cemitério. Faça um espírito. Quintórios é muito bom. Acho até que bastante gente vai montar a commander dele. Né. Acho que vale a pena. Falando nele. Temos aqui Trillium Discovery. Mais uma vez. Uma daquelas cartas que tem aquela pegada de descarte e compra. Custo dois. Você ganha dois de vida. Pode comprar duas cartas. Pode descartar duas cartas. E se fizer isso compra três. Então ela te dá uma a mais. Toda aquela coisa que a gente já falou sobre descarte e compra. Nessa pegada temos Heart Warming Redemption. É a carta que eu falei que não é de Strixhaven. Mas ela é recente o suficiente para a gente dar uma relembrada nela. Custo quatro. Descarte todas as cartas da sua mão e compre aquela quantidade. Mais uma. Você ganha vida igual ao número de cartas na sua mão. A vida não é tão importante. Mas o fato de você poder descartar ali bastante das cartas. E você poder comprar várias depois no processo. É muito bom. E aí amigos. Chegaremos agora no grande dilema do nosso curso. Aquela matéria que você não sabe se precisa ou não. Cursar. Ela pode não ser obrigatória. Mas ela é importante. Só que você não sabe se ela vai te ajudar de verdade. Velômacos Lorryhold. Custo sete. Cinco por cinco. O efeito dele não é diretamente ligado. A sua. Faculdade. E nem está completamente conectado. Ao deck. De fato. Mas. Eu já adianto galera. Se eu abrir. Eu vou usar. Por quê? Olha o que ele faz. Ele é um cinco cinco. Com voar. Vigilância. E ímpeto. Isso aí já é bastante coisa. Vigilância. E ímpeto. Com voar. No cinco cinco. É um corpo muito grande. Toda vez. Que o Velômacos. Lorryhold. Atacar. Você vai olhar. Olhar. Sete cartas. Do topo do seu grimório. Olhei sete ali. Beleza. Você pode conjurar. Uma instantânea. Feitiço. Com valor de mana. Menor ou igual. Ao poder do Velômacos. Dentre aquelas lá. E pagar. E conjurar. Sem pagar. O custo de mana. Então. Olhei sete. Se ele tiver cruzão. Cinco cinco. Então. Tudo que custar. Cinco ou menos. Aliás. Eu só sei. Com. Uma velha. Less than. Ah. É menor ou igual. Beleza. Então. Beleza. De cinco para baixo. Posso conjurar. Aí. Entra todas essas cartas. De descarte. Compra. De sacrificar. Para botar para o terreno. E etc. Várias. A gente viu que assim. Não é um foco. Em feitiços. E mágicas instantâneas. Mas tem uma quantidade interessante. Delas. No deck. E são essas aí. Que você pode. Conjurar. E assim. Você olha sete. Então. Alguma ali. Pode ser que vai aparecer. Tá bom. E aí. Você vai botar o resto. No fundo do seu grimório. Em qualquer. Em uma ordem. Aleatória. Na realidade. Se ele tiver sido. Exilado. Com o. O anãozinho. Ele ainda volta. Como espírito. Então. Vai ser um 6-6. Tem um corpo bom. Tem uma habilidade. De filtro boa. Possibilita aí. Um outro tipo. De. De busca. Né. Eu acho que não é um tutor. Mas possibilita aí. Você dá uma escavada. Em algo diferente. Então. Ele não se liga. Tanto em artefatos. Ele se liga. Mais em feitiços. E tal. O que faz sentido. Ele é um dragão. Ele não tem saudade. Dos artefatos. Porque ele estava lá. Quando esses artefatos. Foram criados. Talvez por isso. Seja essa desconexão do dragão. Com o que é material antigo. Mas dá a entender. Que ele tem essa pegada aí. De se apegar. As magias antiga. Magia crua. Então. Pode ser por isso. O flavor que eles botaram. E eles disseram mesmo. Que os dragões. Eles não seriam. Tão conectados. Com as escolas. Né. Eles já estão. Afastados da faculdade. Por algum tempo. Eu acho uma carta boa. Eu vou usar. Mas ela definitivamente. Não é essencial. Para o deck. Ela tem um flavor incrível. Tem uma arte bonita. Mas ela não é essencial. Ela não é. Stepple do deck. Então. Fica a seu critério. Se abrir. Eu sugiro que faça o teste. Né. Se não gostar. Já tira. Mas. Se não abrir. Pensa um pouco. Antes de comprar. Porque não quer dizer. Que ela vai te ajudar. Mesmo. Ok. Bom galera. A gente já falou. Do Rumi Coil. Né. Ele é custo 666. Toque mortífero. Vínculo com a vida. Né. Quando morre. Deixa um 33. E outro 33. Cada um com uma habilidade. A gente já falou dele. Né. Ele serve para ser exilado. Com o seu comandante. Para fazer duas cópias. E cada cópia. Também deixa dois tonques. Inspiring Statuary. Custo 3. Cartas que não sejam artefatos. Né. Mágicas. Que não sejam de artefatos. Que você conjura. Tem que improvisar. O que que significa. Você pode virar ali. Artefatos. Para ajudar. Né. Esses artefatos. Vão ajudar. A diminuir o custo dela. Em um. Né. Ou. Para ser assim. Ah. O artefato pode. Daí girar. E gerar um de mana. A forma que você interpreta. Não. Não importa. Mas. A questão é que. Essa carta ajuda. A tudo que não for artefato. Ter o seu custo diminuído. Entrar com mais facilidade. Em campo. Scar Glass. Custo 5. Né. Vira. Sacrifica. E destrói todas as permanentes. Exceto por artefatos. E terrenos. Joga essa habilidade. Apenas durante sua manutenção. Esse aqui já é a nossa pós-graduação. Galera. O grande caminho dos artefatos. Para a gente ver vários artefatos. Que são realmente importantes. E fortes. Alguns com preço um pouco mais elevado. E outros nem tanto. Essa aqui é uma boa remoção de campo. Deixa teus artefatos. Artefatos em campo também. Mas os oponentes tem um turno ali. Para se livrar disso daqui. Então você coloca. Espera chegar na sua manutenção de novo. E aí você pode estourar. Portal de protótipos. Custo 4. Tem imprimir. Quando isso aqui entra no campo de batalha. Você pode desligar um artefato. Né. Da sua mão. Apaga X e vira. E faz um token daquele artefato. Isso aqui pessoal. Vai servir. Beleza. O teu comandante. Ele faz duas cópias. Mas ele faz duas cópias. E deu. Com isso daqui em campo. Você consegue fazer várias cópias. Tipo. No mínimo uma vez por turno. Vamos botar assim. Entrou isso aqui. Você exilou o Sol Ring. Você vai pagar um. Virar e fazer um Sol Ring. Chegou no outro turno. Um. Virei. Sol Ring. No outro turno. Um. Virei. Sol Ring. No outro turno. Um. Virei. Sol Ring. E vai. 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 Enchendo o campo. Botando coisa. É um bom artefato. Temos um. Um. Widing Clock. Custo 4. Desvira todos os artefatos. Que você controla. Durante cada uma das fases. De desvirar dos jogadores. Isso aqui é legal. Mas dependendo do deck. Não vai ser tão útil. Né. Ele vai ser mais útil. Se você usar bastante artefatos. Que tem. Vire e faça alguma coisa. Aí você consegue desvirar. E fazer bom uso disso aqui. Além disso. Né. Você vai ter ali. Os terrenos. Artefatos. Que você pode desvirar também. Foundry Spector. É. Eu botei aqui. Como uma carta. Exemplo. Mais uma vez. Né. Que seja algo. Que diminua o custo das permanentes. Pode ser os diamantes. Pode ser outras coisas. Tá. Essa aqui. No caso. Ela custa 3. 3. 2. E os artefatos. Que você conjura. Custa 1 a menos. Fire X. Entre Uniform. Vai na mesma pegada. Ali. Do. Wormi Coil. E daquela outra carta. É de custo 9. Que também deixa 3 tokens. Esse é o 999. Quando ele morre. Você faz 3 tokens. Né. 3 barra 3. Nesse caso aqui. 100 habilidades. Mas ele tem o Encore 12. O que é o Encore? É o BIS. Foi traduzido. Né. Paguei 12. Exilei ela do cemitério. E para cada oponente. Eu faço uma cópia disso aqui. Ou seja. O que que você vai fazer? Ou. Você faz 3. Para. Pegar esses 99. Dar porradões. Cada um deles. Vai deixar 3. Te deixando com 9 golems. 3. 3. Naquele turno. Ou você faz de maneira defensiva. Com o seu comandante. Exilando ele do cemitério. E vai deixar 299 em campo. Que não são sacrificados. No final do turno. Então você tem ali um 99 tranquilão. 299 que podem ficar. E aí. Quando eles morrem. Deixam 3 tokens. Ou. Você pode usar o Encore. O custo de mana é bem maior. Mas é possível. Fazer as 3 cópias. Bater. O que sobreviver e tal. Não importa. Porque eles vão ser sacrificados. Eles morrem. E deixam os 3 tokens cada. É uma carta legal. Kings of Bright Heart. É uma de tantas outras. Que copiam habilidades. Sempre que você ativa uma habilidade. Se ela não for uma habilidade de mana. Pode pagar 2. Se fizer isso. Copia aquela habilidade. Pode escolher novos alvos. Então você pode copiar. A habilidade do comandante. Outras tantas habilidades. Para tirar um proveito maior. É uma carta que também. Não está muito barata. Mas caso você tenha aberto. Em Commander Legends. Ou tem ela das antigas. Pode ser que vale a pena usar. Dark Steel Plate. É um dos poucos equipamentos. Que eu selecionei aqui. Você pode montar o Ozgear. Para um rolê de equipamentos. Mas eu acho que. Para equipamentos. Temos outras opções. E esse é um equipamento. Que eu já acho que vale a pena. Que você paga 3. Ele é indestrutível. E as criaturas equipadas. Tem indestrutível. Então para você mandar ele para o cemitério. Só a base do descarte. Ou do sacrifício. Mas. Quando você exila isso. Você vai ter duas armaduras dessas. Que vão deixar duas criaturas. Tuas indestrutíveis. Então eu acho que é uma possibilidade boa. Outro equipamento que eu separei. É da própria Strixhaven. Custo 1. Criatura equipada. Tem em voar. Sempre que a criatura equipada. Causa dano de combate. Em um jogador. Você compra uma carta. E descarta uma carta. Então ela faz o efeito mais azul. Aqui já. Primeiro você compra. E depois você descarta. E aí você pode escolher. Qual é a melhor opção. É uma carta legal. Filigri Familiar. Uma boa criatura para esse deck. Custo 3, 2, 2. Quando entra ganha 2 de vida. Quando morre compro uma carta. Exilo ele. Faço duas cópias. Quando entrar ganho 4 de vida. Cada um quando morrer. Vai me dar uma carta cada. É legal. Uma cartinha interessante aí. Pirite Spell Bomb. Custo 1. Paga uma vermelha. Sacrifica. E ela causa 2 de dano a qualquer alvo. Paga 1. Sacrifica. Compre uma carta. Então você pode exilar ela. E ter duas opções de causadores de dano. Às vezes você precisa remover coisas pequenas. Ou você tem uma possibilidade de dar mais 2 drawzinhos aí. Gilded Lotus está aqui para exemplificar mais uma categoria de cartas. Que são Mana Rocks. Quaisquer Mana Rocks. Inclusive essas de custo elevado. Vão ser interessantes nesse deck. Desde que não sejam lendárias. Essa aqui. Ela custa 5. Vira e gera 3 de Mana. Eu botei ela porque é uma Mana Rocks que eu tenho em vários decks meus. É uma antiga conhecida minha aí. Então é o que me veio à cabeça. Mas o que você pensar em Mana Rocks. Geralmente vai estar servindo aqui. Slipper Dart. Mais uma carta que também faz esse efeito de compra. Essa aqui. Você paga 2. Quando ela entra você compra. Vira e sacrifica. E uma criatura não desvira. Então ela tem um elemento de controle. Que quando você fizer 2 cópias pode fazer 2 vezes. E vai te dar 2 drawz na entrada de cada token. Essa aqui é boa galera. Shrine of Loyal Legions. Custo 2. No início de sua manutenção. Ou quando você conjurar uma mágica branca. Bota o marcador de carga. Paga 3. Vira e sacrifica. Para que ele faça X. Mirs. Sendo X o número de marcadores de carga. Mir 1 barra 1. Botei ela no começo do jogo. Acumulou um pouquinho. Estou precisando de corpo na mesa. Pago 3 e viro. Boto lá 5, 6 mir. Beleza. Vai para o cemitério. Baixo o comandante. Exilo com o comandante. Faço 2 cópias disso aqui. E vou acumulando. Vou acumulando. Vou acumulando. Vou acumulando. Cansei. Estou na hora de meter uns porradão. E aí né. Sacrifica essa. Sacrifica outra. Uma estava com 11 marcador. A outra também. Boto ali 22 fichas. Sucesso demais. Essa carta aqui é boa. E aí assim. Eu não coloquei aqui na seleção. Mas tem uma quantidade bem grande de cartas na cor branca. Que vão fortalecer as chamadas antífonas. A gente tem que fortalece as criaturas brancas. A gente tem que fortalece as criaturas em geral. A gente vai ter as que fortalecem criaturas artefato. Então várias possibilidades de você fazer aquela força no campo. E daí né. Conseguir tirar um bom dano com esses tokens em quantidade que você vai fazer aqui. Puxar da eternidade. Custo 1. Ela não é exatamente um artefato. Mas eu quis botar ela aqui na parte da pós-graduação. Por quê? Você pega uma carta virada para cima do que foi removida do jogo. E coloca ela no cemitério. Então beleza. Vamos só o ringue de novo. Peguei e sacrificei o sol ringue. Cemitério. Paguei ali. Exilei e fiz dois sol ringue. Uso isso daqui. Trago o sol ringue de volta para o cemitério. Exilo ele de novo. Faço mais dois. E assim com qualquer artefato não lendário. É uma carta bem legal. É uma carta em comum. Não está tão cara. Eu acho que nesse deck ela roda muito bem. Com o Dot Forge Master para a gente encerrar. Custo 535. Vira e sacrifica três artefatos. Pode ser ele inclusive. Procura no grimório por um artefato e põe no campo de batalha. E embaralha o grimório. Às vezes você não vai procurar a criatura mais forte. Às vezes você precisa mesmo. É de algo que te ajude a cada turno. Uma mana rock. Alguma coisa que produz token de tesouro. Ou o que quer que seja. Tem várias possibilidades aí. Cartas que fazem token de tesouro nesse deck. Eu acabei não colocando aqui. Mas elas são muito boas. Se você tiver alguma coisa que faz token de tesouro. E que já não venha no pré-com. Vale a pena colocar. Galera. Essa era a nossa conclusão da pós-graduação. Agora você está aí. Diplomado na faculdade Lorryhold. Faça boas escavações aí. Bom galera. Essas foram as dicas que a gente tinha separado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido o propósito do vídeo. Que é de mostrar possibilidades. E não de dar uma receita. A gente quer que vocês consigam cada vez mais ir aprendendo a lidar com seus próprios decks. Encontrando a sua forma de jogar. A sua voz de comandeiro. Para que você saiba exatamente do que você gosta. E consiga se divertir cada vez mais nos mesões de comander. Certo? A gente vai fazer aí vários decks. A gente vai fazer todos os cinco aqui. Graças a Prime MTG. Eu acho que já... Eu estou pensando ainda. E quero até ver se vocês conseguirem ver na terça. E quiserem deixar o comentário. Se eu já solto outra vídeo de melhorias na quarta. Mesmo que tenha vídeo de lore. Não sei se dois vídeos a galera vai assistir. Mas deixa aí nos comentários para a gente saber. Não esquece de se inscrever no canal. Seguir a gente aí nas redes sociais. E seguir a gente lá na Twitch também. Estamos fazendo agora as lives. Segunda-feira está tendo a mesão de comander. E quarta-feira é a nossa live de análise barra criação de decks. Eu ainda tenho que pensar o que eu vou fazer para os outros dias. Estou querendo dar uma modificada em algumas coisas. Mas a gente vai conversando. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu. Abraço. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto